O que você tá nos criados? Ô meu, mas gente, cara, agora falando sério que, cara, o Didi... O Didi não dá mais, né? Esse assunto foi bom que tu tocou, porque tá... Tá triste. Cara, às vezes eu toco a bola pra ele por pena, mas aí ele se atrapalha. Ele não dá as panturrilhas dele, ele sabiazinho... Ele não tem força pra chutar, não tem... Pra dar um passo, não tem a força, ele não dá. Ele quer driblar e ele acha que ele sabe driblar. Não dá, não dá mais. Cara, é complicado, é amizade, amizade... É difícil falar, mas alguém tem que falar. Cara, mas se chegar e falar diretamente assim, acho que ele pode levar pro coração, né? É verdade. Ô Didi, a gente não te quer mais no time e não vem mais, né? Ah, é. É difícil, né? A gente tem que falar, tipo, indiretamente. Sei lá, jogar no ar pra ele captar a mensagem e entender, opa... Ah, aí era boa. É, né? É, aí era boa. Cara, tô tendo uma ideia aqui. Vai. Calma. Vai. Como essa? Ficou gordo, né? Tinha que a gente encontrar, acho que não ia entender, né? Ae! Que isso, papai? E aí, jogador? Pô, sabe o meu pagodinho, pai? Estamos aqui na resenha, né, cara? Acabou? Vamos tirar uma música. Tinha uma música, né? Toca aí, toca aí. Sério? Vamos lá, então. Três, quatro. Amigo, quero que tu me entenda. Uma coisa quero te falar. Eu tenho um amigo canhoto. E ele não sabe jogar. Não sabe dar um passe pro lado. E não sabe voltar pra marcar. Ele é todo atrapalhado. E a panturra é de saliar. No domingo que vento não precisa ir. A gente tá falando sério, não precisa ir. No domingo que vento não precisa ir. E aí, tá boa, né? Ficou legal, né? Tá massa? Boa, boa. Tá louco? Domingo que vento não precisa ir, né? Cara, foi cinco minutinhos que eu fizemos a música. A galera já sabia o que falar. Vocês escreveram agora, hein? Sim, agora, rapidinho. Rapidinho, rapidinho. Pena que eu não conheço nenhum amigo assim com essas características, senão ia acabar. A música ficou boa, né? A música ficou boa, né? A música ficou boa, né? Domingo que vento não precisa ir. É, ficou boa. Tá, beleza. Jogo com domingo, então? Não, não. Domingo não precisa ir. Ah, não sei? Não, não, não. Se qualquer coisa eu não te ligar. Ah, não, não. Show então, show então. Tá, beleza? Eu vou deixar uma paga pra vocês. Toma! E aí, galera? Valeu, Didi. Tamo junto. Tamo junto, pai. Um abraço. Ah, sabe aquele cara que deu uma mensagem aí? Acho que agora foi. Acho que agora foi, né? Agora foi. Ah, boa, boa, boa. E no domingo, que vento não precisa ir. Só no Miguel, que que é isso, legele? Só no Miguel, só no Miguel, que que é isso, legele? É o quê, papai? Oi, baixa bola, juvenil. E deixado o teu caô. Joga-se aonde, hein? Respeito que pode chegar aonde.